Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom, então, segunda-feira, né, hoje é dia 8 Hoje tá marcado pra fazer a ultrassom É, pra saber o certo da criança Essa ultrassom é uma ultrassom bem importante, que é a morfológica Tá? Antes de mais nada, deixa eu explicar pra vocês essa bagunça aqui Geralmente a gente dá um poucozinho a limpa Só que no migrão, a gente dá um fio penajaco um pouco E deixa a bagunça aí Vou conversar com vocês enquanto eu tô na radinha nessa louça, tá bom? É 9h30, tá marcado o exame Eu quero descobrir o sexo do bebê numa filmagem Mãe é assim, né? Mãe quer o filho com saúde Eu não posso ser menina ou menina Quando eu fiquei grata do Maurício, eu queria muito que fosse menina Aí foi menina Agora eu tô tentando que seja menino, entendeu? E os meninos aqui de casa, marido e filhote, que é menina Como vai ser o vídeo? O vídeo vai ser assim, ó Essa vai ser a primeira ultrassom que o Marcos vai comigo Vai entrar na sala Ele sempre me leva, mas eu nunca deixei ele entrar Mas agora, nesse período agora, a ultrassom é feita só pela barriga Então eu deixei ele ir comigo Porém vai ser bem na semana que vem no dia que vamos descobrir o sexo da criança Então eu combinei com ele, que vai ser assim, ó A gente vai entrar Ele vai ver lá o bebê, o tamanho, o peso, tudo Quando ela quiser mostrar o bebê pra ele, ele vai ver E depois, ele vai sair da sala E eu não vou mais olhar pra tela do computador pra saber qual o sexo Ela vai olhar o sexo direitinho Depois ela vai escrever no exame lá que ela entrega na ultrassom Em caneta, bem grande, o sexo Tá? Saindo de lá, a gente vai na lojinha de... Tem até a lojinha do centro que eu já comprei algumas cozinhas pro Maurício lá A gente vai comprar Eu vou chegar lá e vou escolher o sapatinho Tá? Um sapatinho E aí eu vou falar pra moça É uma moça daqui muito simpática E vou dizer pra ela que Ela vai ler o exame Comprar o sapatinho daquele modelo que eu vi Só que na cor que vai estar no exame Então eu não vou estar sabendo qual o resultado, tá? E aí depois Vamos chegar aqui em casa Eu queria gravar a aula no laguinho que tem aqui no condomínio Mas eu não sei se vai dar tempo pra eu esperar Porque as minhas irmãs estão desesperadas querendo saber o sexo Algumas de vocês estão perguntando direto Porque tem algumas aí que trabalham com artesanato, com bordado E querem fazer na gracinha E eu falei que iria fazer Hoje elas falaram que iria ficar perguntando toda hora qual o sexo do bebê Então eu não sei como vai ser Vamos fazer igual aquelas blogueiras famosas Vamos mostrar o look pra ir no médico Então só que o look daqui não tem nada de frescorite A camisetinha básica Acho que é R$29,90 A calça que eu comprei quatro Eu vou seguir pra vocês duas Porque gente, não adianta ficar comprando roupas de gestante Se daqui a pouco E aí, dá-se pro bebê e você vai ficar com aquela roupa lá no armário guardando, ó, séculos Essa daqui foi vinte... Essa foi vinte e cinco Aquela linha... Vamos sair da ultrassom Agora a gente tá indo na lojinha de bebês Aqui na loja E ela tá escolhendo o sapatinho aqui, tá? Então, chegamos É... Vamos levar com a mão Porque a gente tá na rua mesmo Porque a gente tá muito ansioso E vou mostrar na loja que eu comprei Mas não é propaganda, não Isso aqui eu paguei mesmo, tá? É a ciranda cirandinha Mas peraí, filhos É a ciranda cirandinha Eu paguei mesmo o sapato, tá? Então, vamos lá Ah, tá A loja é no centro de São Pedro Que eu comprei Ai, meu Deus Sabe que eu tô nos manos Eu tô ansiosa mesmo Ai, meu Deus Eu tô mandando um cerco Eu tô ansiosa Não, filho Paga nada, não Ai, Jesus Cristo E agora? Eu não Eu não Ai, meu Deus É uma nova Não, fica olhando pra lá Porque a parte transparente tá virada pra lá, tá bom? Ai, meu Deus Menino, menina Menino 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 Caramba, menino Menino Menino, e eles, menino 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 Minha, Minha!